Você pediu a Deus em oração por esses dias um sinal e Deus te dará dois sinais através desse vídeo sobre uma pessoa e sobre uma mudança que está para acontecer na tua vida, escuta com atenção, eu vou repetir, por esses dias você disse Senhor eu preciso de um sinal e agora Deus te dará dois sinais para te direcionar, um sobre alguém, sobre uma pessoa e o outro sobre uma mudança, escuta pelo amor de Deus, Deus não é Deus de confusão e aquele que despreza a profecia e a bênção se aparta dele, hoje é 4 de setembro, segundo forte com uma resposta de Deus fica comigo, Deus quer falar contigo já faz tempo, coloca teu nome nos comentários para eu fazer uma oração de confirmação deixe o coração para fortalecer, me proporcionar e me siga para revelações de Deus todos os dias você está aflita, a tua vida tem vivido uma grande reviravolta, você está vivendo um turbilhão de emoção as portas se fecharam e você está preocupada e diante de tudo isso que aconteceu, você conheceu uma pessoa, escuta isso daqui com muita atenção você pediu um sinal a Deus e Deus te dará dois sinais, o primeiro, Deus está dizendo tenha paciência essa é a pessoa que Deus vai sim colocar ao teu lado para te auxiliar, mas não agora o teu momento não é o momento de se relacionar novamente, é o momento de se restaurar e Deus está dizendo para mim que o teu coração está vulnerável é por isso que as pessoas conseguem entrar na tua intimidade conseguem entrar dentro da tua intimidade fácil porque você está ferida, você está com o seu sentimento abalado e qualquer um consegue sim se aproveitar dessa situação só que Deus está dizendo que essa pessoa que se aproximou de você é uma pessoa do bem sim é uma pessoa que Deus vai ajudar, vai auxiliar para que você seja uma pessoa feliz sentimentalmente só que escuta, porque Deus está dizendo que o tempo agora é um tempo de mudança tem um sinal de Deus para você que é mudança Deus está dizendo que tu vai mudar eu vejo você mudando literalmente em todos os aspectos da tua vida desde o geográfico até o sentimental eu vejo Deus restaurando, consolidando, fortalecendo, edificando, trazendo força trazendo ânimo, trazendo garra para tua vida e o nome do Senhor sendo glorificado você hoje não consegue compreender a dimensão das bênçãos de Deus para tua vida mas o Senhor está dizendo, descanse o teu coração tenha de bom ânimo, pois eu sou o Senhor que vou contigo vou na tua frente, abrindo caminho, quebrando a corrente vou tirando os espinhos, vou ordenando os anjos para contigo lutar e a porta que eu tenho para abrir ninguém vai fechar descanse o teu coração, porque no momento certo Deus há de te prosperar Deus há de engrandecer o teu nome, restaurar o que estava perdido, bagunçado e aí sim você vai viver um tempo de afeição, de relacionamento de construção matrimonial, sentimental e etc então Deus está dizendo, cuida da tua saúde emocional deixa eu restaurar o que tem que ser restaurado coloca nas mãos de Deus aquilo que tem roubado a tua paz porque há um tempo de mudança essas mudanças chegando, você se reestruturando você se adaptando à nova etapa que Deus tem para a tua vida aí sim eu vejo você muito feliz emocionalmente muito feliz sentimentalmente e o nome do Senhor sendo glorificado sobre a tua vida toma posse